Opa, tudo bem? Pra quem não me conhece, me chamo Daniel Andrade, é instructor da RDL, cursos de treinamento. Estamos aqui fazendo formação de operadores de reto-escavadeira. Você aí tem interesse em se matricular, se qualificar pra esse mercado sensacional? Estamos aí com as vagas abertas, né? Nosso número de alunos é reduzido aulas teóricas e práticas aí para o seu maior desenvolvimento do equipamento, o aluno aí nunca pegou o equipamento, tá desenvolvendo aí com excelência. Então é isso. Na operação aí, 100%. Então, nosso contato vai estar na descrição desse vídeo ou se tiver no Facebook aqui em cima, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Então, estão aguardando você. Valeu! Opa! Pra você que não me conhece, me chamo Daniel Andrade, sou instructor da empresa RDL, curso de treinamento. Você aí tem a CNH, C, D ou E. Ou conhece uma pessoa que está interessada em fazer curso de MOOC, guindalto. Nós aí, da RDL, curso de treinamento, oferecemos esse treinamento pra você se habilitar e entrar aí na área de transporte. qualquer dúvida, é só ligar 9226 1513 ou chamar no WhatsApp aqui ou na descrição desse vídeo. Também tem nosso contato. Se for no Facebook, é acima. Perfeito? Estão aí, pronto pra lhe atender. Estão aí, com novas turmas abertas aulas teóric prática. Então, vem aí fazer sua matrícula.